Tóquio apresentou nesta terça-feira seu projeto de candidatura para receber os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2020. Na disputa com a capital japonesa estão as cidades de Madri, Roma, Istambul, Baku e Doha. O projeto tem um orçamento de 4,5 bilhões de dólares e a maior parte da infraestrutura e dos locais de prova estão prontos e atendem aos padrões internacionais segundo o comitê organizador. Serão 37 instalações esportivas situadas no centro da cidade afastadas entre si por um percurso de no máximo 30 minutos. Isso vai permitir que 87% dos atletas possam chegar aos locais de competição em apenas 20 minutos. Um dos objetivos da organização é fazer com que os Jogos possam ajudar na reconstrução de áreas do país afetadas pelo tsunami que ocorreu em março de 2011.